Olá YouTube espectadores, mais um vídeo. Hoje é vocês que ganham com uma magnífica receita de molho, é um dos meus molhos prediletos, sinceramente. E olha que tem muito molho crudívoro bom. Com o meu querido amigo e irmão, que só não é de sangue, mas é como se fosse, que é o Alan. Oi pessoal, tudo bom? Beleza? Vou fazer um molho hoje muito simples, com dois ingredientes, manga e damasco. É, fala um pouco mais sobre você, Malone. Como que você começou no crudivorismo e o que você faz hoje em dia? Eu comecei porque eu vi esse cara aqui no Globo Repórter. E eu me apaixonei. E fiz um... Deu conceito, não por mim. Eu comecei a experiência e me curei de todas as doenças em um mês. E nunca mais parei, já são seis anos comendo fruta e salada todos os dias. E hoje eu sou cozinheiro também. Hoje eu desenvolvo receitas gourmets. Prática, facilidade, prazer e muito sabor. E já tem quantos anos de frugívoro? Seis anos. Tá indo pro sexto ano, né? Sexto ano. Então, vamos aprender molho de damasco com pimenta, em manga. É muito simples fazer esse molho. A gente vai utilizar manga madura, damasco e temperos. Alho, cebola, pimenta, curry. A gente vai usar orégano, um pouco de sal e um alho de cebola desidratado, que não precisa. Mas é só pra quem quiser. É muito simples. É só jogar aqui dentro e bater e tá pronto o nosso molho de damasco. Pra quem quiser pode colocar pimentão amarelo também, que fica ótimo. Só jogar aqui, manga, damasco. A quantidade e a proporção é a mesma. Um pouco menos de damasco pra manga. E vai de gosto também. A gente coloca temperinhos. Orégano. E o curry. Curry não pode faltar nessa receita. Pimenta, alho e cebola. E um pouco de cebolinha. Ó, de novo. E um pouco de cebolinha, manjericão, coentro, o que você tiver. E você falou também que pode botar até um pimentão amarelo, correto? É. Aqui pode entrar muito bem um pimentão amarelo também. Fica ótimo. E até ajuda a bater mais aqui no liquidificador. Vamos pra receita? Coma mais frutas. Nossa, muito bom. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Incrível esse molho. Todo mundo adora. É muito bom pra pormor no kibe, pra comer com salada. E agora, melhor hora, vamos degustar cogumelos crus, frescos e molho de damasco. Molho de vino. Molho de vino. Excelente, muito fácil e muito rápido, né? Muito prático e é o conceito de higienista, né? A gente faz coisas simples, minimalista, pouca combinação, sabe? Pouca gordura, não é aquela base de castanha com azeite, com óleo. É, a gente não tem gordura. É. É só manga e damasco, são duas frutas. Então, recomendo muitíssimo. Recomendo muitíssimo. Qual é o seu canal? Seja Natural. Seja Natural. Instagram? Seja Natural. Página do Facebook, site? Site, Facebook, a Seja Natural. E onde você geralmente trabalha aqui como chef crudívoro em São Paulo? Trabalho nas fendas veganas, nas workshops que eu promovo. Almoço, jantar, pizzada, raw diesel. E além disso tudo, que é o Modesto, não falou, mas ele é basicamente o melhor desenhista do Brasil, desculpa os outros. Mas ele é um dos melhores, com certeza. Magnífico trabalho dele, ele é caricaturista a nível profissional de eventos grandes, etc. É caricaturas? É eventos com arte. Eventos com arte é o site dele de caricaturas, de desenho. Além disso, agora, melhor hora. E em breve tem retiro aí pra galera. É, tem curso online também, né? E fica ligado aí, não sai, que o próximo vídeo vai ser hambúrguer crudívoro também com calma. De beterrado, pra gente comer com molhos da massa. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog. Fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Principalmente nossos retiros em janeiro e julho, no Espaço Saúde Frugal em Saquarema. Além disso, tem os sete livros publicados. Tem atendimento nutricional. Tem curso online também, o Vegan Fitness 2. E, se você não puder contratar os serviços, não tem problema. Tem uma vasta, ampla gama de material online gratuito. E-book, site, Instagram, YouTube. Tem muita receita aqui. Muita, mas muita saúde frugal e natural. Coma mais frutas. Coma mais frutas. É o bordão frugívoro atual. E-book, site, Instagram, 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 Instagram Legenda Adriana Zanotto